Olá, você que nos acompanha, tudo bem? Sou a Patrícia Queiroz, assessora de comunicação do IES, e seguirei com você nesse episódio do IESCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Nessa quarta temporada, como você já sabe, nós estamos debatendo o conteúdo do livro Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável. O livro foi lançado recentemente pelo Instituto e pode ser baixado gratuitamente no site do IES, que é o www.ies.org.br, e também pela Amazon, Google e na Biblioteca Nacional. Ao longo dessa temporada, nós temos conversado com cada um dos autores do livro, que tem nos dado mais detalhes sobre os temas que eles trataram. Hoje, quem está conosco é a Samanta Coelho, que junto com a Débora Rezende, escreveu um artigo sobre a gestão do sinistro, a gestão da saúde. Antes de seguir, um breve currículo da Samanta. Ela é jornalista, especializada em comunicação corporativa e atua no segmento de saúde desde 2007. Samanta, muito obrigada por ter contribuído com a nossa obra e agora por dedicar esse tempo ao nosso público. É um prazer estar aqui conversando com vocês e ter participado desse projeto do IESC, e poder compartilhar um pouco aqui do que eu consegui aprender sobre o assunto saúde corporativa e como as operadoras têm tratado sobre isso. Samanta, antes de mais nada, para a gente começar o nosso papo. Qual tem sido, dentro da tua pesquisa, do que você levantou para escrever o teu artigo, quais têm sido as linhas de trabalho das operadoras para a manutenção desses programas de promoção à saúde? O que você conseguiu observar? Acho que antes da gente entrar aí nas linhas, propriamente dito, acho que a gente equivale a uma contextualização prévia. A gente sabe que por vocação, normalmente o foco, tanto das operadoras como os da empresa, tem sido muito naquela questão de tratar da doença, e não tratar da saúde, e não tratar da prevenção em si. Esse, inclusive, é até um motivo por qual a gente sabe que acontecem muitos sinistros, e acaba tendo a ser a questão toda que a gente sabe que desenrola nesse sentido. Mas muitas instituições, mesmo as que direcionavam esforços para a prevenção e para a qualidade de vida dos colaboradores, eles acabam enxergando isso muitas vezes com custo. Então, isso sempre foi aí uma questão muito crítica, pelo que a gente tem visto e ouvido falar, na questão relação a operadoras e empresas, quando o assunto é saúde corporativa. Mas a boa notícia, como a gente tem visto, é que isso vem mudando. Até, segundo dados que a gente vê da ANS, já tem um montão de programas, são mais de 100 mil programas de promoção à saúde, prevenção de riscos e doenças, que são realizados hoje, já autorizados, inclusive em regulação pela agência. E aí, quando a gente fala até pelas linhas, até voltando um pouco no que a ANS preconiza, os programas, eles têm hoje estimulado a coordenação do cuidado dos beneficiários com o objetivo de prevenir a exposição a fatores de risco e, claro, o agravamento de algumas condições de saúde, ao invés daquela linha que a gente falou, a de tratar somente a doença. E outro foco que a gente tem visto muito é na educação. para que o colaborador, ou para que cada indivíduo possa gerir melhor a sua saúde em toda essa jornada que ele tem ao longo dos sistemas de saúde, né? E aí, dentro disso, a gente vê muito a questão do foco em doenças crônicas não transmissíveis, desculpa, que é, na verdade, o foco de aproximadamente 70% dos programas, né? A maioria dos programas, eles são focados nessa questão da DCNT. Então, e também tem outros programas que a gente tem ouvido falar, são os cuidados relacionados a doenças cardiometabólicas, cardiovasculares, cardiorespiratórias, oncológicas e osteomusculares também. Além disso, o boom do momento, que é a questão da saúde mental, né? Que também está super no radar hoje em dia das empresas e das operadoras. E, dentro do que você conseguiu pesquisar, do que você levantou, Samanta, qual tem sido, qual o desafio das operadoras de saúde para melhorar a interlocução com as empresas? Quando a gente pensa que, hoje em dia, quando a empresa, a maior parte, né? As empresas vão fechar parcerias com as operadoras, a interlocução é feita, normalmente, por um CFO, está de olho nos números, por alguém do RH, por alguém de gestão, que, normalmente, ou em alguns momentos, não é alguém propriamente versado na dinâmica que se dá do ponto de vista da saúde daquela carteira, da gestão daquela carteira. Então, a empresa pensa pelo olhar do número. E, pensando que a operadora, o foco dela é a promoção da saúde, né? O papel dela, a principal, a promoção da saúde. Como é que você enxerga que está... Como é que é possível melhorar a interlocução, então, das operadoras e das empresas pensando nesse cenário? Eu acho que aí a palavra-chave de toda essa questão, quando a gente vai falar desse desafio, pelo que eu pude perceber, a questão do desafio é o engajamento. A palavra-chave é o engajamento, né? É o engajamento e a integração de uma forma que todo mundo possa perceber esse valor, né? E entender que os programas de prevenção, eles são benéficos para todo mundo, né? Que não é algo, simplesmente, que custa mais ou que, simplesmente, vai melhorar a saúde ou vai ser algo até para melhorar a imagem. Porque as... Ah, não, isso é só bom para fazer de conta que a gente tem alguma campanha. Não, né? Eu acho que a maior dificuldade é mostrar que todo mundo ganha, né? Que, de um lado, é menos sinistro para a operadora, do outro, menos absenteísmo para a empresa e colaboradores mais felizes, mais saudáveis, o que a gente sabe que respinga lá em produtividade, né? E acaba colaborando, voltando lá, quando a gente fala de uso do sistema, um uso mais consciente, mais assertivo, porque a pessoa vai, por consequência, estar gerindo melhor a saúde dela, né? E aí, eu acho que, pelo que eu percebo e pelo que as operadoras têm dito, nada se faz disso se não houver engajamento, né? Então, assim, engajamento com cada uma das pessoas que têm influência nessa decisão, né? Então, como você disse, RH, CFO, cada um tem que perceber o seu valor, né? Mas isso não pode ser feito separadamente, isso tem que ser feito de uma maneira 360, né? Vamos dizer assim, holística, para que cada um consiga perceber esse valor e promover a integração e promover o engajamento. Eu acho que é uma questão quase de ciclo, um ciclo virtuoso, né? Então, as pessoas que estão no comando da empresa têm que engajar os colaboradores, né? E fazê-los entender que não estão lá para controlar a sua saúde, porque tem muito essa questão de que ah, ele vai saber o que acontece com a minha vida, né? Tem até, ouvi muito isso nessa história toda, né? Que tem muito colaborador e muita empresa que tem medo ainda disso não ser uma invasão, não seria de privacidade, né? Ou até seria das pessoas saberem ah, ele vai saber se eu estou doente ou não, isso pode me trazer problema futuro. Mas sim, vendo por esse lado de ser uma coisa benéfica para aumentar a sua logividade, para deixá-los mais saudáveis, melhor qualidade de vida, eu acho que a questão chave aí mesmo, o desafio das empresas é engajar todo mundo e integrar todo mundo para que todo mundo esteja na mesma página e consiga promover esses programas da maneira que eles devem ser. Faz todo sentido. Agora, você citou rapidamente, gostaria, se possível, que você aprofundasse um pouco. Como é que você pôde perceber de que forma as operadoras estão lidando com o desafio aí junto com as empresas de lidar com a saúde mental? Nunca se falou tanto em saúde mental pós-pandemia, né? Especialmente pós-pandemia, no burnout e afins. Como é que as operadoras estão lidando com isso junto às empresas, com esse grande desafio de mitigar e reduzir ao máximo os dados alarmantes que a gente tem visto nesse sentido? Bom, a gente sabe, isso está sendo mais do que falado, né? Mas aí a gente vê a OMS dizendo que uma em quatro pessoas sofrem de algum problema de saúde mental, né? Que é estresse, ansiedade, aquele monte de coisa. Então, a gente vê que hoje são mais de 450 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno mental, né? Que grande parte deles a gente sabe que... Talvez a gente sabe que existia antes, mas e se o CISA recebou no mundo pós-pandemia, né? Então, depressão, ansiedade, que são os transtornos mais comuns, né? E isso, sem dúvida, é uma questão de preocupação, né? Tanto para a questão de gestão de saúde populacional, como quando a gente olha para dentro das corporações e a gestão da saúde corporativa, né? Então, eu acho que as empresas e as operadoras já têm percebido, né? Que não existe outro caminho, senão a união aí para apoiar os colaboradores nesses sentidos e trazer todos os benefícios, né? Trazer todos os benefícios para os colaboradores, para o sistema, para a operadora, como eu já tinha dito, né? Então, as operadoras, eu acho que elas já percebem uma demanda mais crescente por esses programas voltados à saúde emocional, né? E acho que, principalmente, as empresas mais estruturadas, elas têm buscado cada vez mais esse apoio das operadoras e dos planos de saúde para estruturar esses programas, né? Elas já percebem que fazer dentro de casa, às vezes, pode não ser a melhor solução, né? Então, elas já têm percebido que talvez você contar com o apoio... Talvez não, né? Que você contar com o apoio de quem já desenvolveu e tem uma metodologia para isso. Embora a gente saiba que é tudo customizável, né? Que cada empresa tem uma necessidade, cada colaborador tem uma necessidade, contar com quem já entende, tem uma visão melhor, tem sido muito positiva, né? Então, tem até uma pesquisa que a gente encontrou na época que a gente estava fazendo o levantamento, né? Que mostrava que de 2015 para 2021 teve um aumento de 33% no interesse das empresas em implementar essas ações de saúde e bem-estar na rotina dos funcionários. Isso, como a gente falou, pega o período pandêmico, né? De 2015 até 2019, 2020. Talvez isso... Eu não me lembro agora da curva que isso teve, mas provavelmente, se a gente parar para olhar essa curva, o boom 2020 e 2021 vai ser muito maior, né? Então, as pessoas têm se conscientizado mais da importância da saúde mental no local de trabalho, né? De que investir em saúde mental dos funcionários traz benefícios, não só, como eu disse, né? Para a empresa, mas também para as operadoras, porque além da gente evitar o absenteísmo, o uso inadequado dos recursos de saúde, a operadora e a própria empresa passa a conhecer melhor o perfil do seu público, passa a saber onde o calo aperta, né? Onde o bicho está pegando no português, claro. Então, eu acho que aí elas conseguem traçar o melhor caminho com relação à saúde como um todo, né? Porque a gente sabe que a saúde, ela é um componente que junta saúde mental, saúde física, e se a cabeça não vai bem, o resto também não vai e vice-versa. Então, eu acho que as empresas estão percebendo isso, né? E acho que isso vale para tudo também, né? Não vale só para a saúde mental. Mas eu acho que nessa questão já tem uma mudança grande de quebra de paradigmas, vamos dizer assim, né? Que saúde mental hoje não é só aquela pessoa que, ah, tem um problema. Saúde mental é para todo mundo e as empresas e as operadoras têm buscado melhorar isso. Sem dúvida, é um assunto universal. Nunca se falou tanto, né? Nunca se discutiu tanto. E que bom, que bom que tem se discutido, falado abertamente. Samanta, muitíssimo obrigada pela tua participação, pelo teu tempo. Bom, estamos chegando ao fim desse episódio do YesCast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Experimentar. E, de novo, se você quiser saber mais sobre esse capítulo da Samanta e os outros do nosso livro, Reforço, o download é gratuito pelo site do Yes. De novo, não esqueça, YesCast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do Yes. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri